E caso você queira evoluir no UFC 24, conheça a Academia Castelo. Se torna um jogador de alto nível no UFC 24, sendo instruído por um Pro Player que tem propriedade para falar sobre o jogo. Acesse o link aí no topo da descrição e aprenda o segredo dos Pro Players treinando somente uma hora por dia. Meus queridos, hoje eu vou trazer para vocês os detalhes mais importantes nos jogadores que vocês precisam saber. Então prestem muita atenção no vídeo de hoje, hein? Mas antes não esquece de acompanhar o nosso grande parceiro Gusto Tacões, melhor preço do mercado, está com a tabela atualizada. Chama ele no WhatsApp aí para comprar ou vender as suas coins e melhorar o seu time, fechou meu querido? Então vamos embora sem enrolação, falar de tudo que é importante em cada jogador, posição por posição. Zagueiro, laterais, primeiro volante, segundo volante, meia, atacante e os pontas ou meias abertos, tá? Vou falar todos os detalhes, começando aqui pela zaga. Só quero ressaltar que eu não vou estar explicando nada sobre o tipo de aceleração. Porque a gente sabe que o tipo de aceleração muda em relação à velocidade dos jogadores, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Eu quero falar sobre as stats, tá? Então aqui eu tenho dois zagueiros, o Tomori e o Gomes, ambos têm o pique maior do que a aceleração. O pique, rapaziada, nada mais é do que aquela arrancada, certo? A aceleração, no caso, é a velocidade final. Então, ambos os meus zagueiros têm um pique alto, ou seja, ali, rapidinho, 3, 4, 5 metros ali, a curta distância, eles são muito rápidos e não têm tanta velocidade final. Mas, como eles estão ali numa posição onde eles vão correr realmente um espaço curto, o pique é muito importante. Então, o que eu observo nos zagueiros? O pique, gosto muito de observar os atributos defensivos em geral, né? Que seriam interceptação, noção defensiva, dividido em pé e carrinho. Além disso, eu gosto muito de observar força e combatividade, tá? Pra mim, são os atributos mais importantes. Lembrando que frieza é sempre um atributo muito bom pro jogador. Quanto mais frieza ele tem, melhor vai ser a reação e a tomada de decisão dele em momentos de pressão. Então, recapitulando os zagueiros, eu olho pique, interceptação, noção defensiva, dividido em pé, carrinho, força, combatividade e a frieza. A impulsão também é bastante importante. Mas, como nós temos zagueiros que são altos, né? Na maioria, por exemplo, aqui o meu Tomori tem 1.85, o Gomes tem 1.88, a impulsão ajuda, mas como eles são mais altos, não vai fazer sempre tanta diferença assim. Fechou? Vamos falar agora de laterais, né? Quais são os atributos importantes dos laterais? Na minha opinião, os laterais, por exemplo, o Arnold não é um lateral meta dos que eu gostaria. Por quê? Porque ele não tem aceleração e pique equilibrados. Eu gosto dos laterais que tem atributos altos de aceleração e pique, né? Um ritmo alto com equilíbrio para ter arrancado e ter velocidade final, que é importante, tá? Além disso, o que eu gosto de olhar nos laterais? Visão, cruzamento e passe curto. Além da curva, que é extremamente importante. Fora isso, os atributos defensivos e físicos vêm em segundo plano, tá? Então, primeiro, o que eu observo nos laterais? Aceleração e pique equilibrados. Visão, cruzamento, passe curto e curva. Depois, como atributos secundários, se tiver, é muito bom. Defesa e físico, tá? Isso faz a diferença para os laterais. Fechou? Então, nós mudamos aí, terminamos a parte da defesa. Vamos partir agora para o primeiro volante, né? Então, nós vamos falar aqui agora, inclusive, o cabo de vídeo é um bom exemplo de um lateral que tem um equilíbrio bacana ali na aceleração e no pique, tá? Vamos falar agora do primeiro volante. O que eu gosto de olhar no primeiro volante? Não gosto de olhar a velocidade, para mim não faz tanta diferença. O primeiro volante, para mim, tem que ter visão e passe curto. Isso é essencial, tá? Tem que ter frieza. Por quê? Porque joga numa posição que o tempo todo vai estar em pressão. E, além disso, olho atributos defensivos e físicos. Tudo no mesmo nível de igualdade, beleza? Então, eu olho visão, olho passe curto, olho a frieza, interceptação, noção defensiva, dividido em pé, carrinho, força, combatividade. E aí, tem um plus, que é o fôlego. Esse cara aqui precisa ter um fôlego um pouco maior. Óbvio que o tio Ameni está um pouco ultrapassado, mas eu gosto de jogar com esse timinho ruim aqui nessa conta para brincar, né? Então, esses são os atributos que eu olho no volante. O primeiro volante, o cara de marcação. Já o segundo volante, que é o cara ali que vai mais para o ataque, o que eu gosto de olhar? Finalização, força do chute, chute de longe. Isso é muito importante para o segundo volante. Por isso que eu gosto tanto do De Bruyne. Aí, eu preciso olhar também visão, passe curto e curva. Ele tem tudo aqui. A curva é para dar um combo ali com o chute de longe e tudo mais. Além disso, eu gosto de olhar frieza, controle de bola, condução e o fôlego. Beleza? O segundo volante, eu não olho os atributos defensivos e nem os físicos, com exceção do fôlego. Por isso, eu gosto muito do De Bruyne em stats. Ele tem finalização, força do chute, chute de longe. Tem visão, tem passe curto, tem curva e tem um lançamento que também é muito importante. Além disso, nos atributos ali de condução, é muito bom também e tem um bom fôlego. Então, para mim, o segundo volante perfeito tem essas qualidades. Lembrando que se ele tiver um ritmo bom, se ele for bastante rápido, melhor ainda com equilíbrio entre aceleração e pique. O meia é a mesma coisa, tá? O meia é praticamente a mesma coisa. A única exceção do meia é que eu gosto de ter meias com agilidade e equilíbrio, tá? Eu gosto muito do Rui Costa, por exemplo. Ele tem os atributos que eu gosto. E aí, no meia, você precisa olhar também o posicionamento no ataque, porque ele vai pisar na área. Então, para o meia, é interessante você olhar ritmo, equilibrado. Na parte de finalização, também tudo. Com exceção de voleio e pênaltis, que não tem tanta diferença assim. Na parte de passes, olho tudo. Condução, olho tudo. E na parte de defesa e física, não me importo tanto. O fôlego é interessante também para a recomposição defensiva. Vamos falar agora sobre os pontas. Pontas, não tem nem o que falar. Primeira coisa, ritmo equilibrado também. Aceleração e pique. Perfeito aqui no caso do Diaby. Aí, eu gosto de olhar também. Posicionamento de ataque e finalização, porque são jogadores que, vez ou outra, vão ter que se posicionar bem e finalizar bem. Na parte dos passes, eu olho visão, passe curto e cruzamento, porque interfere. E gosto de olhar também agilidade, equilíbrio, controle de bola, condução e frieza. Esses são os atributos importantes para os pontas ou meias abertos. E vocês podem observar que o Diaby não entra tanto nessa linha, porque ele não tem muita frieza. Mas mesmo sem a frieza, ele joga muito bem. Os atributos essenciais, ele tem muito bons, que são o ritmo e a parte da condução ali, falando de agilidade e equilíbrio. O ponta é muito importante. Fechou? Agora, nós vamos chegar no cara final, que é o centroavante, que é o atacante de ofício. O que eu gosto de olhar nesse cara? Posicionamento de ataque, finalização, força do chute e voleio. Porque o voleio é aquele chute quando a bola vem pelo alto, né? Então, quando a bola não está no chão, o que vale é o voleio e não finalização. Então, é importante ele ter esses atributos altos. Posicionamento de ataque, finalização, força do chute e voleio. Na parte dos passes, eu gosto de olhar visão e passe curto. Só isso. Na parte de condução, pra mim, o mais importante é controle de bola, condução e frieza. Por quê? Porque o atacante, ele precisa ter um controle de bola bacana ali, inicialmente, pra pegar a bola, conduzir e ter frieza pra finalizar. Fora isso, acredito que o cabeceio e a impulsão são um plus interessante, mas não são necessários. Agilidade e equilíbrio também é bacana, tá? Então, quais são os atributos do centroavante, região? Posicionamento no ataque, finalização, força do chute, voleio, visão, passe curto, agilidade, equilíbrio, reação, controle de bola, condução e frieza. Lembrando que, se o cara for rápido também, que nem o Ronaldo Fenômeno, aí não tem nem o que falar. Mas, atira o curto ali. Se ele tiver um pique alto, já ajuda bastante pra ele correr num espaço menor. Fechou? Então, esses são os atributos que eu mais observo nos jogadores e você também tem que observar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e continua acompanhando a gente aí pra mais vídeos. Beleza? Obrigado, tamo junto. Um grande abraço. Fui! Fui! Fui!